Ontem te encontrei, você estava tão bonita Demais, parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz, de quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar, de não estar nem aí pra mim Mas você não me engana, eu sei que você ainda está bem E diz pra que fazer assim, você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender, tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você, é loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer, eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você, eu tô fazendo falta Tô fazendo falta, tô fazendo falta Falta pra você, eu tô fazendo falta Tô fazendo falta, eu tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta, eu tô fazendo falta, eu tô fazendo falta Tô fazendo falta, eu tô fazendo falta, eu tô fazendo falta Tô fazendo falta, eu tô fazendo falta, eu tô fazendo falta